MÚSICA 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 Hora de companhia do sono E semana passada nós prometemos pra vocês Queríamos falar mais sobre travesseiros Afinal, o travesseiro tem um papel muito importante Pra uma boa noite de sono E nós mostramos esse aqui Que é perfeito pra mim Inclusive eu já levei ele pra mim Ele dá uma excelente noite de sono Ele acomoda a gente Além de ser anti-rugas E custa gente Em torno de 300 reais Eu gosto de te dar o preço porque Uma peça com tantos benefícios E tanta tecnologia A gente pensa que é muito caro Então preço super bom Hoje vamos falar pra eles Com certeza Afinal de contas no fim é a gente Que acaba resolvendo Que o travesseiro leva pro marido e tal Então voltando aos travesseiros Então assim, nós temos aqui algumas sugestões Que geralmente os homens amam, adoram Já que naturalmente o homem sentem mais calor do que nós Então por exemplo, tem aqui alguns modelos de travesseiro Esse aqui Que é o queridinho dos maridos Na verdade qual é o grande diferencial dele Além da... Por que que é o queridinho dos maridos? Porque na verdade ele tem infusão de gel O conforto térmico dele é perfeito Ele consegue ficar ainda mais fresquinho E depois ainda todas as terapias, né? Daí tem infravermelho longo Que trabalha toda a parte de água Eliminando toxinas Oxigenando a pele Há relatos E a magnetoterapia, tá? Há relatos que na verdade Oxigena toda essa parte respiratória Porque assim, ó É um travesseiro também antibacteriano O teu inclusive é um travesseiro antibacteriano Porque como tem o conforto térmico perfeito As bactérias não se proliferam E imagina E ainda se oxigena essa parte Que a gente tá com o rosto ali Por exemplo, pra quem tem renite Problemas respiratórios Dá um super alívio Então a vida dele útil é mais longa Do que um travesseiro normal Sim, em função da qualidade Não, e de ser antibactericida Sem dúvida Como é um travesseiro naturalmente antibacteriano A vida útil dele realmente é bem maior Tá, e esse aqui masculino É igual a este, não é? Só que ele é maior Sem dúvida Porque daí é uma característica masculina Né, Carmen? O homem tem o ombro mais avantajado Então aqui nós temos vários perfis de travesseiros E depois tem um outro material Que é diferente Mas não menos importante E daí vai muito do gosto pessoal Eu particularmente gosto muito do látex Que tem essa característica de absorver e devolver o peso Então por isso que precisa É, porque ele é macio Mas te mantém Claro Mas o senão é que a gente tem que achar a altura adequada E tem também, gente Essa maravilha aqui Que é um acessório pra coluna cervical Mas que daí as pessoas têm que vir aqui pra ver todos os benefícios Tu não acha, André? Com certeza É, é isso aí Temos vários segredinhos pra contar pra todos Companhia do Sono É sinônimo, assim, de uma noite muito bem dormida E tudo começa com uma noite bem dormida Verdade, verdade Nosso dia depende disso, não é? Com certeza É isso aí Então a Companhia do Sono fica aqui na Florencia e Gartua Número 180 Nós estamos esperando vocês Pra vir buscar esse travesseiro anti-rugas aqui E que deixa a gente acordar bem descansada, né? Super descansada Com a perniza Exatamente Florencia e Gartua Super oxigenada Super Aqui na Florencia e Gartua, número 180 Em frente à arte nossa Esperamos todo mundo aqui